No último vídeo, definimos a energia interna U como, literalmente, toda a energia que existe num sistema. Esta é a definição mais inclusiva, pelo menos, que eu consigo imaginar. Vejamos novamente o nosso sistema. Seja este o nosso sistema, que é um recipiente e temos muitas partículas aqui. U é a soma das energias cinéticas de todas estas partículas. Se tivesse energias potenciais, adicionávamos. Se tivesse energia potencial elétrica, adicionávamos. Se tivessem ligações umas com as outras, as energias dessas ligações, adicionávamos. É tudo, tudo incluído. Dissemos no último vídeo que U é pouco intuitivo, mas significa energia interna. E sabem, U, eu penso assim, U de universo de energia. É apenas a minha maneira de memorizar. Não pensem muito a fundo no que eu disse. Temos, então, U, energia interna. Energia interna. Se me mostrarem um sistema, o sistema tem energia interna. Energia interna é uma função do seu estado. Não interessa como é que ele chegou àquele estado. Se me disserem que um sistema, num determinado estado, com uma certa pressão, um determinado volume, ou uma certa temperatura, embora saber a pressão e o volume seja suficiente, posso dizer-vos qual é a sua energia interna. Especialmente se me disserem o tipo de molécula, entre outras coisas. Também vimos no último vídeo que, devido à energia interna ser toda a energia no sistema, não pode ser criada ou destruída de forma aleatória. Apenas ser transformada de uma forma para outra. Então, se eu tiver uma variação na energia interna, só pode ser devido a... Bem, pode ser devido a mais coisas do que aquelas que vou descrever. Mas no nosso mundo simples, em que estamos a lidar com gases, porque geralmente é esta a primeira abordagem, no primeiro curso de Física e Química, a energia de um sistema vai ser o calor que pode ser adicionado ao sistema, mais o trabalho realizado sobre o sistema. E tal como disse no último vídeo, às vezes encontramos, em vez de mais o trabalho realizado sobre o sistema, vemos escrito menos o trabalho que o sistema faz. Seja como for, e quero apenas fazer uma breve nota aqui ao lado, porque se descrever, saem os pequenos delta aqui. E a razão pela qual fiz isto é, porque fica mais claro na minha mente como é que o calor e o trabalho se relacionam com a energia interna. É o que vão ver, vão encontrar em livros didáticos, os professores vão dizê-lo, não há mal nenhum nisso. Se eu fosse escrever delta U é igual a delta Q mais delta W, para mim isso implicava que, em algum momento, eu tinha tido diferentes quantidades de calor no meu sistema, daí ter feito a diferença entre dois valores, pois tenho uma variação de calor. Então, isso implicaria que o calor é, de alguma forma, uma grandeza inerente ao sistema. E não é o caso. Eu posso dizer qual a energia interna deste sistema. Posso dizer qual a sua pressão, posso dizer qual o seu volume, posso dizer qual a sua temperatura. Estas são as chamadas funções de estado do sistema, que caracterizam o macroestado. Não sei como é que o sistema chegou a esta situação, mas posso falar sobre isso. O calor, não consigo dizer-vos qual é o calor deste sistema. Isto pode ser pouco intuitivo, porque se vos disser, olhem, tenho aqui uma chávena de café, qual é o calor dela? O mais certo é vocês darem uma temperatura, porque na nossa linguagem cotidiana, usamos calor e temperatura indistintamente. Mas, em termodinâmica, o calor é uma transferência de energia. Uma maneira de pensar sobre isto é como se a energia interna fosse uma conta bancária. Então, podemos ter variações na conta bancária. Variações na conta bancária. Isto é realmente como a conta bancária da energia de um sistema. Se uma conta bancária sofrer variações, é porque existem depósitos ou levantamentos. Então, o calor e o trabalho são realmente apenas depósitos ou levantamentos na nossa conta bancária de energia. O calor é um tipo de ação, seja depósito ou levantamento. Talvez o calor seja como uma transferência bancária. Então, pode dizer-se que é uma transferência bancária para a nossa conta. Transferência bancária para a conta. Transferência para a conta. Mais depósitos em cheques. Agora, faz muito sentido dizer... Podem dizer-me qual é o valor da minha conta bancária. Ou podem dizer qual é a variação na minha conta bancária. Basta tirar dois talões do multibanco da minha conta em dois momentos diferentes. Mas faria sentido dizer... Ou podia dizer que transferi 10 euros, certo? Então, esta afirmação queria dizer que eu teria aqui mais 10 euros e podia acrescentar que passei cheques no valor de 20 euros. Logo, menos 20 euros em cheques. Neste caso, a variação na minha conta bancária seria menos 10 euros. Agora, digam-me, faz sentido falar em variações por transferências bancárias? Isto significa que quando eu comecei a conta bancária, talvez estivesse 100 euros e agora tenho 90. Quando a conta bancária tinha 100 euros, houve alguma transferência? Não. Transferência bancária é a forma como o dinheiro foi depositado ou retirado da conta. Da mesma forma, não se tem variações de depósito. É estranho para mim dizer que a variação da transferência bancária é de 10 euros. Ou que a variação de depósitos em cheque é menos 20 euros. Diriam antes que fiz uma transferência bancária de 10 euros e que paguei 20 euros em cheques. Logo, tive uma variação final na minha conta bancária de 10 euros. Da mesma forma, digo que o trabalho foi realizado sobre mim ou que eu realizei trabalho. Essencialmente um depósito ou levantamento de energia. Ou podia dizer quanto calor me foi dado ou retirado, que é outra forma de depositar ou retirar a energia da minha conta bancária de energia. É por isso que eu gosto de ficar com esta fórmula. E prefiro ficar longe desta. E tal como vos disse, não é possível dizer quanto calor existe no sistema. Não há nenhuma variável de estado calor para este sistema. E todos temos energia interna. A coisa mais próxima de calor, havendo de falar sobre isso num futuro vídeo, é entalpia. Entalpia é essencialmente uma forma de medir a quantidade de calor que existe no sistema. Mas não vamos falar sobre isso agora. Também não se pode dizer quanto trabalho tem um sistema. Ou eu tenho X quantidade de trabalho num sistema. O sistema pode sim realizar trabalho ou existir trabalho exterior a ser realizado sobre ele. Mas não há uma certa quantidade de trabalho. porque essa energia transferida para o sistema pode ser, por exemplo, toda sob a forma de trabalho ou sob a forma de calor e então não se pode dizer estas coisas. E por isso não devem ser tratados como variáveis de estado. E com isto dito, esta é a nossa definição. Vamos fazer alguns problemas simples só para vos dar uma visão. Quero que se sintam confortáveis. O meu objetivo é deixar-vos confortáveis para que saibam como usar o sinal de mais ou de menos em relação ao trabalho. E a melhor maneira de o fazer não é memorizar uma fórmula, mas sim pensar no que está a acontecer. Então, digamos que temos um sistema aqui e que é, por exemplo, um balão. E digamos que não temos nenhuma variação na energia interna. Não temos nenhuma variação na energia interna. A variação de energia interna é, portanto, zero. E para o nosso propósito, podemos ver isso como a energia cinética das partículas não ter sido alterada. Expandindo um pouco o balão, realizámos algum trabalho. Vamos fazer isso mais detalhadamente no próximo vídeo. Assim, o sistema realiza 10 joules de trabalho. A minha pergunta é, quanto calor foi adicionado ou retirado ao sistema? Quanto calor foi adicionado ou retirado? Assim, a minha maneira de pensar é, não é sequer necessário escrever a fórmula, mas podem fazê-lo. Podem dizer. Reparem, a energia interna, a quantidade de energia no sistema não foi alterada. Se o sistema realizou 10 joules de trabalho, então esta é a energia que sai do sistema. 10 joules. Então, saíram 10 joules na forma de trabalho. Se a energia interna não se alterou, então 10 joules de energia tiveram que entrar no sistema. 10 joules a entrar para o sistema. Caso contrário, a energia interna teria diminuído pela quantidade de trabalho que se realizou. E a única maneira que podemos usar para adicionar energia para além do trabalho é através de calor. Assim, deve ter sido adicionado 10 joules de calor. Então, podemos escrever 10 joules de calor dado ao sistema. Agora, vamos olhar para o problema do ponto de vista da fórmula real. Se tivermos ΔU é igual ao calor adicionado mais o trabalho realizado sobre o sistema, podemos dizer, ok, este é zero. É igual ao calor adicionado ao sistema. Lembrem-se, desta forma estamos a dizer que este é o calor ou o trabalho realizado sobre o sistema. W é o trabalho realizado. Neste caso, o sistema deu trabalho a outro sistema. Não tem trabalho realizado sobre ele. Portanto, se este é o trabalho realizado pelo sistema, então vai ter um sinal de menos. Menos 10 joules. E então, resolve-se ambos os lados desta equação. Obtém-se 10 é igual a Q, que é exatamente o que temos aqui. Isto pode ficar confuso às vezes. Vocês dirão, este é o calor que o sistema faz, este calor é adicionado ao sistema ou retirado? A convenção diz que este é calor adicionado. Mas às vezes é confuso. Este é o trabalho feito sobre o sistema ou trabalho feito pelo sistema? E é por isso que eu gosto de fazer desta forma. Se o sistema realizar trabalho, perde energia. Se o sistema tem trabalho exterior a ser realizado sobre ele, nele, então ganha energia. Mas vamos fazer outro problema. Notem, podia ter feito exatamente a mesma coisa usando outra fórmula, que é comum ver em algumas vezes. ΔU é igual a Q menos o trabalho que o sistema realiza, trabalho feito pelo sistema. E neste caso, mais uma vez, a variação da energia interna é zero, que é igual ao calor adicionado ao sistema menos o trabalho realizado. Então, disse no início do problema que o sistema fez 10 Joule de trabalho, então, menos o trabalho realizado, menos 10 Joule. Temos a mesma situação daqui em cima em duas fórmulas diferentes. Temos 10 é igual a Q. Por uma ou por outra, o calor adicionado ao sistema é de 10 Joule. Vamos agora fazer mais um. Vamos dizer que, por exemplo, foi retirado 5 Joule de calor ao sistema. Retirado ao sistema. E digamos que 1 Joule de trabalho foi realizado no sistema. Talvez esteja a comprimir o balão no sistema, por exemplo. Qual é a nossa variação na energia interna? Vamos descobrir. Assim, a minha forma de pensar é foi retirado 5 Joule de calor ao sistema, o que vai reduzir a nossa energia interna em menos 5. E se um Joule de trabalho exterior é realizado sobre o sistema, estamos a dar-lhe energia. Logo, vai ser mais 1. Então, menos 5 mais 1 vai ser menos 4. Escrevemos que a variação da nossa energia interna é menos 4 Joule. Vamos fazer agora um pouco mais formalmente usando a fórmula. A variação de energia interna é igual ao calor adicionado ao sistema mais o trabalho realizado sobre o sistema. Portanto, é igual ao calor adicionado ao sistema. Tivemos 5 Joule de calor retirado, de modo que este é menos 5, mais trabalho realizado sobre o sistema. Temos 1 Joule de trabalho realizado sobre o sistema e obtemos, mais uma vez, menos 4. Também podia ter escrito esta fórmula de outra maneira. Eu podia ter dito a variação de energia interna é igual ao calor adicionado ao sistema menos o trabalho que o sistema faz. Fazemos isto das duas maneiras porque não quero que fiquem confusos. Seja como for, vão ver isto em problemas ou na escola ou até pode haver uma aula em que façam de uma maneira e noutra já fazem de maneira diferente. Se forem por esta fórmula, quanto era o calor adicionado ao sistema? Tínhamos retirado calor, por isso é menos 5. Então, menos o trabalho que o sistema realiza, quanto trabalho é que o sistema realiza? Bem, o sistema teve um Joule de trabalho realizado sobre ele, por isso tem-se menos um Joule de trabalho realizado pelo sistema. Por isso é menos menos 1. Vamos ser claros. Quando se usar esta fórmula, o significado aqui é este é o trabalho feito pelo sistema. Este aqui é um trabalho feito sobre o sistema. O sistema tinha realizado trabalho nele próprio, por isso teve menos um Joule de trabalho realizado sobre o sistema, de modo que estes dois sinais de menos passam a mais e voltam a ter-se menos 4. De futuro sugiro que façam da forma que vos for mais intuitivo. Para mim, esta tende a ser a mais intuitiva, mas podem nem sequer usar uma fórmula. Basta pensar, se eu estou a realizar trabalho, estou a usar energia. Se tiver trabalho a ser realizado para mim, há energia a ser-me entregue. Se tiver calor tirado de mim, estou a dar energia. Se me adicionarem calor, estou a receber energia. Vemo-nos no próximo vídeo.